Gente, desculpa pela minha cara de sono, eu acabei de acordar, nem coloquei uma camisa Olha só minha barba por fazer, meu cabelo tá desarrumado Mas é que tipo, essa semana eu não tive tempo, sabe? E finalmente eu fiquei aqui sozinha em casa, tá uma paz, um silêncio Então eu decidi, vamos gravar logo esse vídeo pra gente postar logo esse sábado E aproveitar a oportunidade, porque eu não gosto de gravar quando tem gente em casa Eu não me sinto tão à vontade, tá ligado? Então me perdoem pela minha cara de quem acabou de acordar Beijos Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou registrar mais uma experiência que eu vou fazer Na verdade eu vou começar a tomar outro remédio que abre o apetite Que é o Buclina, esse remédio aqui, muito conhecido e muito popular Ele é muito barato, eu paguei apenas 15 reais nele E eu decidi começar a tomar esse remédio pra poder abrir ainda mais o meu apetite E sendo assim conseguir comer mais E sendo assim ganhar mais peso Porque como eu já falei aqui no meu canal, eu tenho dificuldade no ganho de peso Eu tenho um metabolismo muito acelerado Eu sou um daqueles magro de ruim que pode comer à vontade Mas ainda assim não engorda E no meu caso ainda há um agravante Porque eu posso comer de tudo Mas ainda assim eu nunca fui muito fã de comida Eu só comia mesmo basicamente quando meu corpo pedia pra não passar fome E olha que às vezes eu já fui dormir com fome Por estar com preguiça ou não estar afim de comer, sabe? Qualquer coisa E eu não sou do tipo de pessoa que tipo É louco, fascinado por pizza, hambúrguer Entre outras coisas, sabe? Claro que tem algumas comidas que eu gosto muito Tipo cachorro quente, coxinha, pastel Mas não é nada daquilo que eu fico louco Necessitado pra comer, sabe? E se tiver eu como, se não tiver também Tá tudo bem, tá tudo legal Então que por isso, pela segunda vez Eu vou tomar um remédio Pra estimular e abrir mais o meu apetite Pra dar mais fome de comer Eu não sei se vocês sabem Mas eu já postei aqui no canal a minha experiência com o Cobavital Inclusive eu vou gravar um vídeo posterior a esse Pra contar pra vocês porque eu parei de tomar o Cobavital E decidi agora tomar o Buclina Nessa caixinha que eu comprei Ela vem com 30 comprimidos Olha só o nome do remédio Aqui diz 30 comprimidos E você tem que tomar dois por dia Um meia hora antes do almoço E um meia hora antes da janta Nos vídeos que eu vi falando sobre esse remédio Nenhum falava que precisava de prescrição médica Inclusive eu comprei na farmácia Sem nenhuma receita e consegui comprar fácil Como eu falei pra vocês no início Eu comprei ele por 15 reais E junto eu comprei também um complexo B de vitamina Pra ajudar aí Então eu tô tomando os dois Dois de cada um por dia Atualmente eu estou pesando 56 quilos E a minha intenção com esse remédio É conseguir ganhar 4 quilos E eu decidi comprar ele Porque eu vi muitas pessoas falando que Tomaram esse remédio E ganharam muito mais Do que elas pretendiam E que o efeito desse remédio Continuou a agir Mesmo depois que elas pararam de tomar Então inicialmente a minha intenção É ganhar 4 quilos Porque eu quero chegar nos 60 quilos Pra depois ir pros 65 Então eu espero muito conseguir Esses 4 quilos Durante esses 15 dias Inclusive gente Eu já inicia o tratamento Olha só Eu já consumi 9 comprimidos Estão vendo? Ou sejam 4 dias e meio De tratamento Eu não tive tempo De gravar antes esse vídeo Por isso que eu já iniciei Mas assim que eu concluir o tratamento Eu vou mostrar pra vocês o resultado Eu acho que eu vou esperar 30 dias Talvez eu compre outra caixa Quando essa acabar E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esqueça de curtir Curtam pra dar essa forcinha aqui no canal Pra gente continuar a crescer Compartilhem também com seus amigos Comentem Deixem alguma sugestão Tirem as suas dúvidas Eu respondo todo mundo aqui nos comentários E me sigam também lá no Instagram Eu vou deixar o meu arroba Em algum canto aqui da tela E se você ainda não foi inscrito aqui no canal Tá esperando o que? Inscreva-se pra acompanhar os próximos vídeos Um beijo Um abraço Até a próxima Tchau